Olá pessoal, sou Felipe Vieira, especialista em investimentos do Mais Retorno e hoje estamos aqui com o pessoal do Dália e quem vai falar com a gente é Zé Rocha, esse cara que é o fera aí das alocações aí dentro do Dália. E explica um pouquinho pra gente, Zé, como que vocês estão criando essa estratégia que tá dando o que falar aí no mercado? A estratégia vem basicamente do time, né? Você tem que ter um time incrível com pessoas complementares que trabalham junto há muito tempo, é um business de pessoas, tá? O produto em si ele opera muita ação, mas também olha pra América Latina e pra renda fixa. Então a gente tá constantemente buscando a melhor alocação de capital pro fundo e pros clientes. E a gente tem visto uma eficiência do fundo bem interessante porque ele vem obtendo um retorno legal e uma volatilidade bem equilibrada até abaixo do Ibovespa. Cara, como que vocês conseguem fazer esse tipo de estratégia, montar esse tipo de estratégia e ter a manutenção dessa estratégia por tanto tempo? Boa parte do que a gente fez que funcionou muito bem foi tá comprado em bolsa no Brasil e comprado em dólar, né? A gente acha que o CDI baixo ele é transformacional, isso muda a forma como as pessoas alocam suas poupanças no Brasil e isso acaba beneficiando muito o investimento em bolsa e de uma forma até meio diferente do que acontece normalmente, isso acaba também ajudando o dólar real a ficar mais alto do que a maioria das pessoas imaginam. E agora vocês com a estratégia também previdência que vem trazendo um resultado bem interessante, estamos vendo aí um aumento de patrimônio líquido substancial, como vocês estão fazendo a estratégia? Ela mantém a mesma estratégia do total return? Como que vocês... A estratégia é exatamente a mesma, a diferença que existe é que o total, o previdência ele tem 70% do risco do total return, mas em compensação ele não cobra taxa de performance, então ele acaba sendo um fundo mais barato do que o total return e ele tem o benefício do imposto de renda ser menor quando o prazo é mais longo. E pra gente finalizar aqui, Zé, como que você tem visto esse momento econômico no Brasil? É o momento certo para entrar nesse tipo de estratégia? Funciona para quem é mais agressivo, para quem é mais moderado? Como que você tem visto aí? A gente está muito otimista com o mercado financeiro, Bolsa no Brasil, a gente está vivendo um momento especial, a gente acredita que a reforma da previdência será aprovada, é um momento histórico de que em períodos de 25 a 30 anos, esse tipo de coisa muda o clima político no Brasil. O CDI baixo, ele veio para ficar, então a gente acredita que é muito bom entrar em Bolsa, né? A maior parte do dinheiro dos sócios da Dália está investido no fundo, então estamos otimistas, a gente acha que a gente vai ver um mercado de alta por alguns anos ainda. Perfeito, e esse foi Zé Rocha, obrigado Zé pela participação, estamos também otimistas aí nesse ano de 2019 e pra você que ainda não segue o canal Mais Retorno, Clique aí, dê seu like, notificação, compartilhe o vídeo pra gente continuar trazendo esses feras aqui pra falar com vocês. Obrigado Zé. Obrigado pela oportunidade, obrigado.